Oi pessoal, no vídeo de hoje vou fazer uma homenagem ao dia da árvore, dia 21 de setembro. Espero que gostem, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Não esqueçam de compartilhar com os amigos e agora bora pro vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.